Viu uma rua deserta Fiz aqui a minha rua que foi tua mas a lua Diz que não te quero cá mais Fiz aqui a minha rua que foi tua mas a lua Diz que não te quero cá mais Porque não gosta da gente que não sente eternamente Que as paixões são imortais Porque não gosta da gente que não sente eternamente Que as paixões são imortais E mesmo quando termina numa esquina cuja sina é dar cabo das paixões E mesmo quando termina numa esquina cuja sina é dar cabo das paixões A paixão fica guardada e forçada a não ser nada, vai minando os corações A paixão fica guardada e forçada a não ser nada, vai minando os corações Agora sim, mestre ao francário da câmara da guitarra um pouquinho. Por isso é que eu não te li e que digo que consigo viver muito bem sem ti. Por isso é que eu não te li e que digo que consigo viver muito bem sem ti. Mas quando me abraça o vento é que eu lamento o momento em que vim morar aqui. Mas quando... Me abraça o vento é que eu lamento o momento em que vim morar aqui. Aplausos 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 Aplausos